Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui nossa série, então, a construção do monitor. Lembrando a você que eu não preparei o que eu vou falar, tá? Nessa série aqui eu tô mostrando a programação tempo real aqui mesmo, então pesquisa e coisa e tal, então vendo aqui o que tá acontecendo. Eu só notei, e aí eu não tava gravando, então não vou fingir agora que só percebi agora, porque eu percebi antes. Eu percebi que o monitor está parando de funcionar, então lembra que a gente fez um daemon aí no último vídeo, né? Olha lá, service, got done, né? Que eu chamei? Status. Olha lá, que legal, tá vendo? Got done está inativo, morto, e aqui tá dizendo, olha só, got done service, Failed to parse service, restart specifier, ignoring, e aqui tá o valor que tá lá. Isso aqui, cara, deixa eu te mostrar o que que é o problema. Aqui, olha só, eu copiei esse cara aqui da internet, esse restart, que tava lá, um failure, e o cara botou esse troço aqui, tá vendo? E achou que era um comentário, né? Mas não é um comentário, eu também achei que era um comentário, copiei, colei aqui e tal, Mas não pode ter comentário aqui assim, então tem que ser só o valor que você escolheu mesmo. Então, eu quero que, em caso de falha, ele restarte desse jeito. Então, o que tava acontecendo é que quando eu restartava meu computador, quando eu, é, restartava não, né? Quando eu suspendia o computador e voltava e tal, tava dando problema e não tava voltando o serviço, né? Agora, não dá no meio da gravação pra eu testar isso, porque eu tô gravando a tela, né? Então, como é que eu vou fazer? É, eu vou acreditar que deu certo e depois eu te conto, ok? Então, vamos lá, service... Ah, sim, tem que dar um reload aqui, então vamos lá. System.d, service, reload, eu nunca sei o comando. System.d, service, reload, eu nunca sei o comando, né? System.d, ctl, 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 c GotDoneStatus, e está lá, está rodando agora, não sei se deu certo, como eu te falei, mas é o que dá para fazer agora, muito bom, vamos dar uma olhada na pasta lá, a pasta GotDone, então olha só, você vai ver aqui que parou no dia 23, foi quinta-feira, e de lá para cá eu não renciei, não estava mexendo nisso e tal, e fiquei sem log desses dias, então é legal que um serviço de log, ele dê esse restart quando falhar e tal, porque senão você vai perder os dados, legal? Bom, muito bem, vamos lá, vamos mexer agora aqui em banco de dados, gotDone, e eu tinha uma tabela aqui, se você lembra disso, né? Está aí a tabela, onde eu guardava a data e hora, o nome do usuário, e o título da janela, olha aí que beleza, está vendo? Está aí tudo que eu acessei e tal, né? Olha aí. Muito bem, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um filtro que vai ler cada linha dessas aí, procurar por strings dentro dessa linha, e se encontrar alguma coisa, vai guardar numa categoria, tá? Então eu vou precisar de uma tabela de categorias, e vou precisar de uma outra tabela com esse filtro, né? Qual é a string e para onde vai. Então, nesse vídeo agora, vamos criar as tabelas, vamos lá, tabelas. Create table, eu vou chamar de... Aliás, talvez eu nem precise de uma tabela de categorias, né? Vou precisar só de uma tabela de filtros. A categoria vai ser uma string dentro do filtro, lá, e tudo bem. Vamos lá. Filtro vai ter um ID inteiro, primary key, autoincremento. Filtro vai ter uma expressão regular, que vai ser um varchar de sei lá quanto fica bom, 120. Então, aqui, o varchar de 120 para a expressão regular. Eu estava usando aqui nomes de colunas em português ou em inglês, em inglês, certo? Então, aqui, category, que vai ser um varchar de 45. E aí, tanto essa quanto essa, eu quero que seja um not null. Então, a tabela não vai se chamar filtro, ela vai se chamar categories. Muito bem. E aí, como é que aplica esse troço aqui embaixo, vou aplicar. Criar gotdown categories com ID, regExp e category. Apply. Close. Muito bom. Então, agora, aqui na tabela de log. Eu vou editar essa tabela. E vou colocar aqui um category, que vai ser também um varchar de 45. Né? Em categories. Era varchar de 45. Tem que caber a mesma coisa aqui. Então, está lá. Varchar de 45. Só que, nesse caso, eu deixo que seja null. Inclusive, eu vou botar um default aqui, null. E vou aplicar a alteração aqui. Apply. Close. Muito bem. Eu não me lembro se eu tinha feito. Não, não fiz. Não fiz um dump do banco. Então, eu não preciso atualizar o dump, nada disso, por enquanto. Deixa assim. No final, a gente faz esse negócio. É um perigo isso. Se eu perder o banco, perder esse computador, esse troço não está versionado. Mas, vamos arriscar. Vamos assim. Vamos arriscar. É o tipo de frase que o cara fala antes de fazer uma besteira enorme. Mas, vamos arriscar. Vamos lá. Bom, categories. Categories. O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar os valores do log e categorizá-los. Então, por exemplo, na hora que eu estiver usando o VI no console, eu estou trabalhando. Estou codificando, com certeza. Aliás, quando eu estiver usando o console, de maneira geral, eu acho que eu estou trabalhando. Mas, vamos lá. Vamos assim, então. A minha expressão regular vai ser VI, espaço, ponto asterisco, console. E a categoria aqui vai ser Coding. Desse jeito. Está vendo? Vamos aplicar esse negócio aqui. E agora lá. Eu tenho uma linha aqui. Que é uma linha que vai categorizar essa expressão regular com essa categoria. Então, meu passo seguinte vai ser rodar um script. Esse script a gente vai construir no próximo vídeo. Que ele vem aqui. Expressão regular por expressão regular. E preenchendo a categoria na tabela de log lá para todas as expressões regulares. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.